Dança! 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 De novo, né? Foi o same song? Sim. Ou mesmo? Deixa eu bater as mãozinhas para ver. Deixa eu bater a mãozinha para ver. Olha aí. Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai, dança! Vai, vai, dança! behavioural Alice 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 Alice! Vamos lá! Vou deixar... Vai! Vai! O que é isso? Meu Deus! Vai! Vai, Alice! 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 Ei! 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 Vai! Alice! Outro lado! Vira, pai! Vira, pai! Vira, agora dança! Vai! Não! Ei! Não! Vai! Vai, pai! Vai, pai! Vai, pai! Dança! Bora, 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 bora. Vamos lá, todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, vamos lá. Como você sabe isso, garoto? Ali, você vai lá. What is that song called, Andrew? Zone. Zone? Zone. Zone. Okay. It's the underground song. It's pretty decent. Very decent. Alice. Alice. That's it. It's the one that's it. We're not. That's it for, pelo amor de Deus. I mean. Wow. What is that? What is that? What is that? Tchau, tchau.